Eu fui no cama, mas agora sou negrinha Minha pretinha, nós gostamos de você Levante a saia, saia correndo pro barco Na madrugada, patrãozinho quer te ver Será que um dia eu serei a patroa? Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala e não ir mais para a cozinha Agora eu digo que eu vejo em minha TV Não precisa se esconder, segurança, eu sei que você está me seguindo Pela minha afeição, o meu black, as minhas tranças eu sei Que no seu curso de protetores de dono de praia Me ensinaram que as mulheres pretas saem do mercado com produtos em baixo da saia Mas eu, eu não quero pote nem de manteiga nem de xampu Eu quero fregar o maquinário que me dá rodo miru E fazer o meu povo entender que é inadmissível Inadmissível se contentar com as bolsas estudantis de péssimo ensino Eu, eu cansei Eu cansei de ver a minha gente nas estatísticas As mães pretas, detentas viaristas O aço das novas correntes Não aprisionam minha mente Não me compram e não me fazem mochar os dentes Mulheres pretas Não se acostumem com tempos depreciativos, não Não é melhor ter cabelo liso E nem nariz fino Os nossos traços faciais são como letras de documento Que mantém vivo o maior crime de todos os tempos Fiquem de pé pelo que no mar foram jogados Pelos corpos que dos pelourinhos foram descarnados E não deixem achar que o nosso papel navado É atrair gringo e turista interpretando mulata Eles podem pagar menos pelos mesmos serviços Atacar nossas religiões Acusar de petiço Menosprezar nossa contribuição para a cultura brasileira Mas não podem levantar orgulho Da nossa pele preta Adonem, diz não Luz Apoio Obrigado.